Outra transmissão aqui nova no DMZ. Zerou essa porra aqui ó, da DMZ aqui, tinha passado já na escala 1,2. Cadê tu, cadê tu? Eu acho, achei, achei que era isso lá, hein? Agora dá pra jogar com a, dá pra jogar com duas armas agora, uma arma. Peraí. Temos um drone agora, me lhe sou pressa. Tchau. 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 Boas vindas ao DMZ. Explorar, saquear e pegar inteligência dá acesso a novas missões e alvos. Podem esperar ameaça das forças locais e tenham cuidado com outros operadores da AO. Tem um telefone aqui! Olha! Tem um cara aqui! Cora! Ele confirmou que esse indivíduo era um informante inimigo, transfigiu o pagamento. É... é o bode isso aí. Filho da puta! Ei, bi! Ei, bi! Cuidado! Ei. 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 Ei.